o salve aí galera beleza quem tá falando é o gabrielzinho que seja bem-vindos a mais um vídeo canal garante começar o vídeo já me segue nas redes sociais está tudo aí embaixo na descrição já aproveita e já deixa o like inscreve-se no canal e ativa o sininho esse aqui é meu site tá vou mostrar as vendas aqui por enquanto banho é da nike pipa raya e vão lá se inscrever tô com 1760 obrigado e valeu o salve galera beleza quem tá falando é o gabrielzinho que seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera vou nem falar mais nada já vamos pro vídeo é não acertei mas o vídeo vai ser isso eu vou tentar acertar o aviãozinho e esse origami aqui que é o negócio lá do naruto lá naquela lata de lixo e mano eu vou tentar acertar até o vídeo acabar velho porque é muito difícil então eu já vou começar com o aviãozinho depois vai para esse daqui beleza aí falando em origami eu fiz até um óbvio é fiquei feio pode tirar a print a gente tô nem aí e vamos pro vídeo aí galera lembrando que eu não vou ficar aqui sentado na cabeça não vou roubar então eu vou acertar ali atrás não tenta acertar ali atrás da porta eu já fui vamos lá segunda chance pô velho esse aí caiu no chão quase e galera eu fechei a janela que tava vivendo e mesmo se eu for essa aqui ela vai dar reflex então eu tive que fechar a janela a salvação a ver se eu for essa aqui dentro tá bom mano só vê se só pode não é mesmo moa só pensei que acertaram velho testem o meu ação vai vamo lá e tentar assim de novo Eu acertei Mano, eu peguei nessa parte aqui Quando eu tava pegando nessa parte aqui Ela tava indo pra baixo E mano Vou acertar com isso aqui agora Bom galera, eu voltei aqui Tinha estragado o negócio Naruto agora deu certo Eu tava pesquisando no youtube Porque eu fui cara chate Eu fui tirar Aí eu pus de novo Agora vamos lá Eu tento acertar com o negócio do Naruto Esqueci o nome Mano, já deixa o like ou o dislike Tô nem aí Então vamos lá primeiro tentar Ativar o negócio do Naruto Tô arrumando o negócio Agora vai, peraí Aqui, dois um É, preciso de mais força Vamos lá e Um Quatro Quatro Terceira chance Vamos lá Vai 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 dar certo Vai Pegar aqui Vai 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 Isso Vai Nesse dia a pessoa move Um pouquinho É Certo Nossa, qual as carros de bataca Opa! De novo em vez do lugar. Que beleza! É, agora quase caiu. Só não caiu, tá dando essa aqui. Miro! Não, agora cai no chão. Opa! Pera aí! Andou, acerta! Nossa, que beleza! Vamos arrastar! Pera aí! E vai! Deixa estragar ali! É isso aí, para não ficar aí depois. Agora vai. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Agora vai. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O meu nome é o narrador de futebol Mano, só tem duas estratégias Vou bater aqui Tá aqui Você tá vendo? Parece uma cagada igual do aviãozinho E vai Tentando mirar aqui no loto Agora vai Não vai dar certo Calma Uuuu Acertei Eu acertei Não deixo E galera esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa muito like E se esse vídeo aqui pegar 10 likes Eu Trago De novo esses origami Só que eu acertando uns co-plastic Beleza? Então já deixa o like aí Pra eu trazer a outra parte dos origami Tchau 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 Tchau